Fala aí, beleza? Tudo bem? Aqui é o Tullio de Mello do cursoauladecontrabaixo.com. Vou mandar aqui pra vocês uma videoaula, tá? Foi mais uma videoaula de um dos nossos alunos do curso que pediu aí. Então, eu quero mandar aqui pra vocês, direto aqui no canal, tá? E dizer porquê, né? Você se inscrever no cursoauladecontrabaixo.com. Você tem acesso a vários vídeos, a portilha, certificar de conclusão, o nosso grupo VIP no WhatsApp, tá bom? Assim como alguns dos alunos, né? Chegam lá e pedem Pô, Tullio, me ensina essa música aqui que eu vou tocar lá no culto, vou tocar lá na igreja, vou tocar com a minha banda, tá certo? Como é que toca essa música, essa parte aqui da música, como é que executa, etc. Tá? Então, esse acompanhamento, esse suporte, né? Tiro essas dúvidas o mais rápido possível, tá bom? Então, eu vou resolver aqui, né? Publicar aqui direto pra vocês aqui no nosso canal, tá? Pra vocês estarem aprendendo e conhecer mais um pouco aí do que rola no auladecontrabaixo.com, tá bom? Então, simbora. Gente, essa música, o tom dela é si, tá bom? Relativo dela é o sol sustenido menor, tá bom? Então, o tom aí começa com sol sustenido menor e lá na frente fica si maior. Enfim, relativo, né? Tanto faz você dizer um ou outro, né? Nesse caso aqui, tá bom? Bom, gente, seguinte, a música é muito fácil, né? A parte A dela, tá? Você tem aqui, ó, sol sustenido, certo? Sol sustenido. Fá sustenido. E o si, tá bom? Que é a parte lá E o si, né? Depois ele vem para Dó sustenido menor Sol sustenido menor Mi Certo? Mi para no mi, tá bom? Essa é a parte A da estrofe. Então, resumindo Sol sustenido Menor Fá Si Parou no si, né? Aí vem Ré sustenido Menor Sol sustenido Menor E o mi Agora você vem para Parte 2, aí Parte B da estrofe, tá? Vem Fá sustenido Fá sustenido, né? Certo? De novo Fá sustenido É o que? Fá sustenido E sol sustenido menor Certo? Aí Fá sustenido E vai para mi Certo? Então, a parte B da estrofe Fá sustenido Aí vem de novo, né? Fá sustenido E o mi Aí vem só a voz Deus Meu Deus não está morto Viva está, né? Aquela parte E vem agora o refrão Ele cai, né? No sol sustenido menor Sol sustenido menor Meu Deus Aí faz o sustenido E o mi, certo? Nessa segunda parte Lá na frente ele não toca o mi Quando retorna o refrão Mas nessa parte é assim Então é sol sustenido Menor Fá Sol sustenido Menor E o mi Tá bom? Ele Rude 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 Como um leão Certo? Essa parte é sol sustenido Fá sustenido E o si Ele Rude 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 Como um leão Certo? Aí sempre Sempre nessa parte Sempre tem essa frase aqui Ele faz Ele liga Lá sustenido Lá sustenido Para o si Aí você toca o ré sustenido E liga para o sol Mais legal aqui Você fazer com o dedo 3 Dedo 3 Ligando Certo? Você faz nota ligada aqui Do dedo 3 para o dedo 4 E aqui você faz Um slide Certo? Um slide Do ré sustenido Até o fá sustenido Ele 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 Eu tenho feito muito Só com esses dois dedos Mas você pode fazer aqui Ele Rude O céu vai subir Já cai nessa parte Que ela passa lá na frente Que é uma ponte O céu vai subir O céu vai descer Não é muita letra Então essa parte é si Na verdade eu aprendi A música agora Praticamente Eu conhecia só na versão americana Então O aluno mandou agora Estou fazendo aqui Para ele O céu vai subir E resolvi Mandar aqui para vocês No canal Lá sustenido A ponte Sostenido menor Ré sustenido Aliás Desculpe Dó sustenido menor E repete essa parte Se o céu vai É Si Lá sustenido Tá Sol Sostenido menor Dó sustenido menor Deus não está morto Vive Está Sua voz Aí você entra Fica aí No sostenido Meu Deus não está morto Vive Está Nini 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 Deus não está morto Vive Está Nini Nini E toca o Mi Aquela parte Vai terminar Terminou Sol Sostenido menor E o Fá E o Si Certo? E conclui a música Muito fácil Volte e repita o vídeo Recomendo que você ouça Realmente a música Ouça algumas vezes Sem pegar no instrumento Quantas vezes São necessários Percebendo ali As partes da música Cada parte que a música tem Faça aí as suas anotações E você vai conseguir Tirar aqui rapidinho Ouça o Besco Repita essa videoaula E pegue o instrumento E pratique bastante Quantas vezes Necessário for Tocando junto Com o CD Nós estamos juntos E até a próxima Gente